Oi gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha, eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo para vocês apresentando essa planta belíssima, perfeita. Esse é um Dendobrio, é o Dendobrio Fire Coral, ele é uma planta maravilhosa, que a floração dele dura uma vida e meia, dura muito tempo, ele flora o ano inteiro, é de facílimo cultivo, dificílimo de encontrar, muito difícil mesmo de encontrar, mas é uma planta belíssima, perfeita, maravilhosa gente, muito bonita. E que vive florida, que a floração dura 60, 70, 80 dias. Quando eu levo lá para a minha varanda, dura muito, mas como a floração dele dura muito, eu desisti de levar lá para a minha varanda, porque eu fico pensando, eu penso, não, tenho certeza que você deixar a planta numa varanda durante 60, 70, 80 dias, você vai atrasar o processo da planta. Aí eu deixo ele aqui no orquidário agora, quando ele flora. Só quando é época de chuva, se tiver muita chuva, eu tiro, mas sempre coloque ele para tomar um solzinho. Gente, essa planta é maravilhosa. Eu ganhei essa planta da Dona Helena, uma mudinha do tamanho de um dedo mindinho, e hoje ela está essa maravilha. Eu cortei a traseira dele, fez umas mudinhas, vamos ver, se brotar, futuramente teremos mudinha para venda. Se brotar, né, eu não sei, porque são traseiras, né, tem que esperar dar um broto e ver o que vai acontecer. Mas é uma planta belíssima, e o pessoal procura, não acha, se acha parecido, igual esse, eu nunca vi. Se alguém tiver, já viu, olha aqui, ele veio, gente, com 15 flores, só que passou a desse coisa aqui, ó, desse bubo aqui, ó, passou, e aí, mas temos essa maravilha. Esse aqui, ele já está florido há mais de 60 dias, gente, e olha a beleza dessas flores, mais de 60 dias florido. Coisa mais linda, ele é muito, muito, muito lindo. Pessoal, se esse conteúdo te agrada, já dá um like aí, já se inscreva no canal, e é isso, tá? Para mais maravilhas assim, eu dou uma sumidinha, porque a vida é corrida, gente. Não é fácil, não, a pessoa trabalha, tem um monte de planta para cuidar, e é isso. Vou mostrar aqui para vocês o meu orquidário, na parte de cima aqui. Esse é o videozinho de hoje, curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, tchau! Tchau!